e aí está no canal do uso do controle de tapão com vocês é o que é o que eu vou dar se eu tô gravando um boy aqui dele o blog que eu tô no meu setup onde eu gravo pode vir aí nada demais certo pessoal nada demais mesmo agora são deixa eu ver aqui onde eu mostro o horário aqui pra olhar pra vocês que horas são cara são duas e cinquenta e oito da manhã rapa duas e cinquenta e oito da manhã tá gravando duas e dois da manhã foda-se tô gravando tô que aqui nós é eu acabei de roubar soltar a geladeira comendo um panetone porra não é o mundo aí pessoal e quando o quando chegar eu vou quando ele pode me dizer que eu vou fazer a camiseta do canal se der vou dar um aviso logo então pra ele eu vou fazer a camiseta do canal pessoal e eu vou liberar a camiseta pra vocês quando quando eu chegar a 10k de inscritos eu vou fazer um site da loja certo pessoal e eu acho que eu vou começar a trazer dele vlog pro canal Deus não dele vlog diário diário porque vai ser uma coisa muito repetitiva e eu não criei o canal muito pra isso não não posso trazer também uns vlog com a mk notícia de jogos de eventos e mais eu tô agora aqui falando também o acho que é o tubecatcher não é o tubecatcher eu acho que é o tubecatcher não lembro direito caraca deixa eu ver aqui tá instalando aqui é o movemaker lembrei é o movemaker tô instalando o movemaker pessoal pra editar do vídeo pra vocês deixar em alta qualidade pra vocês porque não dá pessoal é isso ó vamos bater a meta aí vamos chegar a 10k de inscritos e eu não quero o que eu falei eu não quero fazer um dele vlogs diário senão vai ficar muito divertido e repetitivo no canal e o canal é de games mas de vez em quando pra mudar o clima do canal de games vamos trazer um deles dele vlogs putz velho putz putz grilo ah e se você não se inscrever no meu canal se inscreve hein rapazinho e deixa seu like se inscreva no meu canal porque cê tá perdendo hein cê tá perdendo aí hein se inscreva aí no meu canal beleza o canal tem mais live pessoal e falar em live pessoal quando a gente chegar a mim inscrito vou fazer uma especial de mim inscrito com live eu quero fazer com vocês também tá panelão tá filha da política eu mato pernilongo na mão mesmo ó eu mato pernilongo na mão é bote tá aqui ainda putz grilo velho putz velho que agora calma putz velho ai ai mano mas pessoal eu tô aqui vendo aqui as vezes no canal cara e tem uma notícia péssima velho a conta do paypal onde eu retiro dinheiro eu perdi velho isso mesmo mano eu perdi e agora eu vou dar uma mordidona aqui ó putz puta merda cara meu deus do céu ai mano que dia eu tava falando o cara para pra comer tá ligado um guardinho falando a a coisa a conta do paypal eu perdi cara a conta do paypal do canal como que eu vou retirar os pagamentos do youtube como que eu vou retirar os pagamentos eu perdi velho e eu quero pesquisar direitinho se eu criar outra conta do paypal não sei se vai dar pra criar a mesma conta com o paypal com o mesmo e-mail já já a coisa é certa e eu eu pensei que tá pegando a bateria se dá certo se você passa o meu dinheiro que tem por outra conta não sei cara eu tenho que resolver esse troço porque eu sou tu recebeu meu dinheiro que a patrocinadora Frido está me dando certo que a Frido está me dando que a eu preciso eu preciso Obrigado.